Olha, a Canção Nova desenvolve projetos sustentáveis que contribuem tanto para a preservação do meio ambiente quanto para a providência de recursos destinados aos membros da comunidade e aos colaboradores. O exemplo de Chiara Lubick, fundadora do movimento dos Focolares, inspira a obra Canção Nova. É a geração de recursos alternativos para ajudar nas despesas dentro da própria comunidade. A primeira ação do projeto começou em 2020 com o cultivo de uma pequena horta orgânica para atender as necessidades mais urgentes da comunidade. Hoje o projeto cresceu e garante alimentação saudável para mais de duas mil refeições diárias. A gente entrega algo que é puro, algo que é uma bênção, não tem nada de químico. O fertilizante usado é natural. São colhidas em média mil alfaces por mês na horta da Fazenda Limeira, fruto de muito trabalho. O esterco de galinha também é muito bom, mas ele também é muito forte. Então você tem que usar uma dosagem correta, senão você pode perder a sua alface. Joga o esterco ali, então ele fica ali curtindo. E com o tempo a gente vai tirando esse esterco e colocando no canteiro. São cuidadosas as mãos que preparam o terreno e plantam as mudas. Eu estou trabalhando aqui, estou tirando o fruto daqui. Faz um ano que eu estou aqui. Porque eu sempre gostei de mexer com planta, mexer com a terra, mexer com horta. É uma alegria e uma satisfação de estar fazendo esse trabalho. Além da horta orgânica, a comunidade faz uso de energia solar e recicla o lixo gerado na Chácara de Santa Cruz. Toda pet, garrafinha de água, refrigerante em pet, que é descartado, nós recolhemos e damos destino a um depósito. Um serviço essencial ao bem comum. Eu separo e dou o destino já separado para cada uma dessas empresas. É um projeto que, ao mesmo tempo que ajuda a comunidade na área financeira, também ajuda o meio ambiente. Mesmo sendo de valor muito pequeno, mas a questão não está no valor. A questão está na consciência, na consciência do reciclável, que não é lixo. Não é lixo, ele tem um valor.